Tem coisa mais gostosa na vida do E você viver de uma forma confortável E esse é o tema deste bloco do programa Quem vai falar de conforto com a gente hoje É a Gi, a Giovana Eu vou chamar de Gi que é mais fácil Giovana, me explica onde é que a gente está Explica para o pessoal lá de casa onde é que a gente está Nós estamos localizados na rua Major Gustavo Adolfo Stork Uma travessa da rua do Retiro Pertinho ali do Rússi E loja da Usaflex É um ponto de venda Chamada Comfort Mix Comfort Mix é o nome da loja É o que está aqui na fachada aqui fora Comfort Mix Mas tem a Usaflex embaixo para vocês se localizarem A Usaflex, eu não sou tão ligado em moda Mas eu estou aprendendo tanto nessa matéria Porque eu sei que as mulheres amam essa marca Usaflex pelo conforto que ela traz Quando a gente fala de conforto Às vezes acho que as pessoas mais velhas Que querem esse conforto A Usaflex hoje ela tem possibilidades Que traz para qualquer mulher esse conforto Em modelos e tudo mais? Com certeza A gente tem uma coisa que antes tinha aquela coisa de todo mundo pensar Ai, Usaflex, um sapato mais... Né, a vovó usa, mas eu não vou usar Mas aí você acaba chegando na loja Entra aqui, começa a ver os produtos Você vê que a maioria dos produtos é para qualquer idade Então... E qualquer estilo e qualquer ocasião A gente tem sapatos mais clássicos, mais esportivos Para festa, para o dia a dia E são de um design, gente Que eu fico surpreso Eu não sou muito desse universo Estou conhecendo Dá vontade de pôr no pé Porque a cara da Usaflex já é de conforto É isso mesmo Sim, exatamente É assim, tem o sapato para o trabalho Tem o sapato para passar o final de semana com a família Para passear Para ir para a balada Coloca o salto da Usaflex Gente, não tem erro É porque a mulher... Isso é bacana a gente falar Porque a mulher, na verdade Às vezes acha que para estar bonita Ela tem que estar com uma série de situações administrando Então você vê muitas mulheres muito bem vestidas em festas E às vezes preocupadas com o que está vestindo E esse sapato dá para ficar bacana e à vontade E curtir a festa, gente Porque está bonita, você está à vontade É isso mesmo? Exatamente Você vai colocar um sapato Daí vai ficar com aquela dor Gente... E fica com cara de dor mesmo Fica com cara de dor Dá aquela dor de cabeça Você não aproveita a festa Então coloca um salto Não deixa de ser bonito E pronto Ela é linda Olha, dá vontade de comprar com ela Ai, que delícia Gi, obrigada Eu vou conhecer agora a Leila Porque a Leila e a Gi Ficam aqui na loja o tempo todo Vocês podem vir Vocês vão ter esse atendimento gostoso Carinhoso E de gente que vai falar a verdade para você Olha, isso é para você E isso não é para você O porquê Tecnicamente disso Vamos falar da marca então Tecnicamente com a Leila Obrigado, amor Obrigada Adorei Agora a gente vai entender Por que essa marca O Zaflex É tão famosa Entre as mulheres Agora vou tirar uma dúvida Pessoal minha O Zaflex É só para mulheres Leila É isso mesmo? Só para mulheres Eu acho isso uma sacanagem Entendeu? Porque Homem também gosta de conforto Eu vou mandar uma carta Para a fábrica Para fazer uma linha masculina Também A Leila está aqui na loja O tempo todo Não é isso Leila E vocês Há tão pouco tempo Em Jundiaí As pessoas já estão Identificando onde está O Zaflex Que é na Comfort Mix É o nosso nome de fachada Agora me fale um pouco Mais tecnicamente Do sapato Por que ele oferece Tanto conforto Para as mulheres Olha A Zaflex Ela tem um cuidado Muito grande Com as pessoas Então a gente tem Uma linha cuidado Que ela é muito bacana Por que? Porque Internamente Na tecnologia Da Zaflex Tem microcápsulas De aloe vera Que são Né? Isso é o luxo do luxo Exatamente Então é coisa assim É custo-benefício mesmo Porque a Zaflex Além de ter Além de ser bonita Ela inovou muito Inovou mesmo Quase que 100% Né? Uma variedade muito grande E o bacana dela É que ela tem cuidado Ela tem respeito Pelas pessoas Então eu acho Que a Zaflex Para mim É uma marca Fantástica É por isso Que as mulheres Gostam tanto Na verdade Agora me conte uma coisa Eu estou vendo Uma linha de acessórios Muito grande Na loja Calçados É exclusivo O Zaflex E aí você tem também Uma linha de acessórios Para complementar E a mulher Sai inteira vestida Ela já sai toda Já Bolsas lindas Né? Isso Nós trabalhamos Com as marcas Da Luxor E da Classe E também temos As carteiras E também estamos Trabalhando com as marcas Da Chanson Que também são marcas Bem exclusivas Agora eu vi também Alguns produtos De cuidado para os pés Quer dizer A preocupação da loja É isso mesmo É proteger o pé Alguns acessórios É isso Que ajudam nessa proteção Do pé Para aquelas pessoas Que tem problemas Mais específicos Uma calosidade Ou coisa do tipo É isso? Isso Nós temos a linha De acessórios Né? Que também serve Para estar Auxiliando o cliente No caso de Uma joanete De repente É um Um calque atrás De repente Um protetor No calcanhar Então nós também Cuidamos para isso Para o cliente Realmente ficar bem Satisfeito com a loja Você é uma usuária Usaflex? Fale você como usuária Por exemplo Pessoal Olha Para quem não conhece Usaflex Vocês tem que descobrir O mundo Usaflex Porque ele é fantástico É realmente diferente É muito diferente Ele é muito bom E você sabe Que a gente tem Toda a linha Né? Dá para as pessoas Experimentarem bastante Usaflex aqui na loja Porque tem gente Que não conhece Tem gente que já conhece O produto Não precisaria nem estar Apresentando essa marca Para o público Agora tem gente também Que vai ser apresentado Pela primeira vez Então ele vindo a loja Você consegue mostrar Ela consegue passear Sentir por um tempo Isso E depois de ir para casa Ficar um dia com o sapato E voltar Olha Quem quiser Vai gastar um tempo Bem bacana aqui Porque a diversidade De produtos Que a gente tem Da Usaflex aqui É bem bacana E dá para fazer esse teste Na loja Dá para fazer o teste Tranquilamente O atendimento É diferenciado É uma coisa Que o pessoal Vai vir aqui Isso é mesmo Porque elas são muito fofas Eu estou apaixonado Por elas aqui Eu tenho vontade De ficar na loja Ar-condicionado Confortável Uma delícia Vamos fechar Dando endereço Para o pessoal Porque a gente deixou Todo mundo com água na boca As mulheres Porque os homens Ainda não tem vez Tudo bem Mas vamos dar endereço Telefone Tem vendas online Por exemplo Temos a venda online Temos o www.confortmix.com.br E aí nós estamos aqui No all office O prédio Fica na rua Major Gustavo Adolfo Stork 135 E o telefone É 286-5963 Esperamos vocês Aguardamos vocês Muito facinho Vendo pela rua do Retiro Descendo pela 9 de julho Chegando aqui no finalzinho Da rua do Retiro No início Próximo ao supermercado russo Desceu Está aqui do lado direito Você acha Comfort Mix Aqui Leila Obrigado Frente aqui do Colégio Ligia Machado Pronto Está tudo aqui Já fizemos propaganda Para todo mundo Que vale a pena fazer Porque o importante É você entender Onde você Precisa estar em Jundiaí Nos lugares que vendem Coisas especiais Para você Comfort Mix É o seu ponto O lugar onde você acha Usa Flex Em Jundiaí Vem aqui Você Você Transcrição e Legendas Pedro Negri